Ou seremos guiados por algoritmos? E esse é o último livro do Yuval Ahari, chamado Ovo Deus. Segundo ele, esses algoritmos é que decidirão por nós. Então, numa entrevista, na vez ele diz assim, adeus ao livro algoritmo. Ouvir a si mesmo, aos próprios sentimentos, coisa do passado. Na era do Big Data, do Google e do Facebook, os algoritmos e as respostas que procuramos e decidirão por nós. E ele dá o exemplo da Angelina Jolie. As decisões médicas não se baseiam mais em sensações. A Angelina Jolie fez uma mastectomia dupla sem se sentir doente. Foi a ordem dos algoritmos. E eu me pergunto, mas testar-se quanto aos genes de risco ao câncer, estudar os algoritmos, não foi decisão dela? E a mastectomia preventiva e a retirada de ovários, baseada em algoritmos, também não foi decisão dela? Mas de acordo com esse autor, Ahari, ele diz, se Marx voltasse a viver hoje em dia, incitaria os seus poucos discípulos remanescentes a ler menos o capital, a estudar a internet e o genoma humano. Então, é disso que eu vou falar um pouquinho. O projeto de novo humano foi iniciado na década de 90 e o objetivo era mapear e sequenciar todos os genes humanos até 2005. E as estimativas é que a gente tinha de 80 a 150 mil genes. O projeto foi terminado dois anos antes do esperado e qual foi a nossa surpresa quando nós vimos quantos genes temos? Só 20 mil. Só para vocês terem uma ideia, o C. elegans, que é um vermezinho que tem um milímetro, também tem 20 mil genes. E o mais frustrante, nós perdemos até o tomate. Então, foi óbvio imaginar que os nossos genes são muito mais complexos do que imaginamos. E se o projeto de novo humano levou 13 anos ao custo de 3 bilhões de dólares, hoje, em algumas horas, você conhecia o jornal humano ao custo de 1.000 a 3.000 dólares. Então, o que já é possível? O que nos reserva o futuro? Então, os testes de anel são cada vez mais importantes para o diagnóstico. Mas o que a gente pode encontrar em pessoas clinicamente normais? Quais são os possíveis dilemas éticos? Até onde vai a nossa responsabilidade, o nosso direito de interferir? Então, vou dar um exemplo. Um casal que tinha uma criança com uma síndrome chamada de Prader-Willi, que é uma síndrome que dá uma obesidade mórbida e distúrbios de comportamento. E, normalmente, não é herdado. Mas, quando é herdado, é de origem paterna. Então, o casal tinha essa menina afetada. E, quando o pai, logo de cara, na primeira consulta, a gente se sentia péssimo pela possibilidade de ter passado um gene mutado para a filha. Bom, nós coletamos, então, o DNA dos três para confirmar o diagnóstico e estimar o risco de recorrência. E o que nós observamos, já, de DNA? Que aquele senhor não era o pai da criança. O pai era homem. E a pergunta é, devemos contar quem tem direito a essa informação? O que pensam os juristas? Eu perguntei isso a alguns juristas e sabe o que eles me disseram? Que eu podia ser processada em duas situações. Se eu contasse, muitas não contas. Bom, só para vocês terem uma ideia, a incidência de falsa paternidade varia 3 a 10%. Então, não são raras as situações de mulher. Com o que dizer de testes preditivos? São casos onde nós temos um risco aumentado de vir até uma doença de início tardio ou sem tratamento. E o exemplo que eu sempre dou é doença de Alzheimer, porque todos nós estamos em risco. E eu fiz essa pergunta com os alunos da medicina. Perguntaram, vocês gostariam de saber se vocês têm risco aumentado de ter doença de Alzheimer? Metade da classe respondeu que sim. Eu disse, que bom, nós estamos testando o nosso laboratório, vocês estão todos convidados a serem testados. Adivinha o que aconteceu? Ninguém apareceu. Nenhum. Mas a pergunta é, então, as companhias de seguro-saúde, ou nossos empregadores, poderão exigir testes preditivos para a doença de início tardio sem tratamento ou de tratamento nervoso? O que dizer de características normais? Então, nós sabemos no estudo de GEMES que várias características de personalidade, como responsabilidade, simpatia, liderança, timidez, ansiedade, personalidade neurótica, alcoolismo, tem um componente genético que pode chegar a 50%. Será que as escolas empregadoras terão direito de pedir testes genéticos para pedir nossos GEMES de inteligência ou burrice, atenção ao vício, personalidade, otimismo, suscetibilidade a doenças, tendência criminal? Será que nós podemos impedir? Na realidade, a informação contida no nosso DNA é muito mais acessível do que a gente pensa. E teve uma história muito interessante, que há alguns anos atrás, que é a história do Pedrinho e da irmã Roberta. Então, o Pedrinho era um menino que foi sequestrado da maternidade em Brasília por uma senhora que morava em Goiânia. E suspeitou-se que ele tinha sido sequestrado, fizeram um teste de DNA e se viu realmente que ele tinha sido sequestrado. E na mesma época, suspeitou que a irmã mais velha dele, a Roberta, que na época tinha 23 anos, também teria sido sequestrada. Só que a Roberta disse olha, se eu fui, eu não quero saber, me deixe em paz. Só que ela foi na polícia, fumou um cigarrinho, pegaram a pituca do cigarro e mostraram que ela também havia sido sequestrada. Isso é mais um motivo para ninguém fumar. Então a questão é, ético ou não ético? E o direito dela de não querer saber? Então, os juristas na época disseram, saliva do Roberta deixada no cigarro já não me pertencia. Esse DNA é uma prova absolutamente lícita. Um outro promotor disse, não é para a fronta de nenhum direito individual, não há ilegalidade. Então eu perguntei, é éticos a material descartado ou de bancos de DNA para obter informações, para estudar o nosso genoma? ser o nosso conhecimento e em que situações? Bom, a nossa privacidade já acabou, né? Então no Facebook todo mundo sabe da vida de todo mundo. O Google sabe onde estou, onde vou, e quanto tempo isso vai levar, que dia da semana vou ao cabeleireiro, vou à aula de dança. mas será que nós vamos perder também a nossa privacidade genômica? Então esse cartão me mandaram um menininho alemão que diz para o Obama, meu pai disse que você espiou na nossa vida. E o Obama responde, ele não é seu pai. O que dizer de fertilização assistida e seleção de embriões? Então a gente faz o diagnóstico pré-implantação em casais que têm alto risco genético e doenças genéticas de casais em risco. E isso é muito importante para várias doenças graves, permite aos casais terem filhos saudáveis. Mas nós temos casos de pais surdos que querem selecionar a sua embriões com mutação para surdez para implantação. Eles têm uma comunicação muito melhor com os filhos e que a surdez não é defeito, mas é uma cultura linguística a ser preservada. Seus filhos têm o direito ao silêncio. O que dizer de seleção de embriões com outras características, com habilidade para esportes, beleza, outras características. Segundo Watson, por isso é uma doença genética. Eu me pergunto, será que o Einstein teria sido selecionado? O que já está acontecendo na China hoje? Então tem um comentário que eu recomendo que se chama DNA Dreams, o sonho chinês do sequenciamento, a busca dos genes de inteligência. E eles sequenciaram, estão sequenciando dois mil jovens com um QI maior do que 130. A minha pergunta é como essa informação será usada? Será que vai haver drogas para aumentar a inteligência? E se for, quem teria acesso a essas drogas? Será que haver seleção de embriões mais inteligentes? Será que vai haver uma discriminação contra aqueles com menos genes de QI? Eu imagino que você vai na escola, a escola vai dizer seu filho precisa de pelo menos 10 genes de QI para ser aceito nessa escola ou para ser aceito nesse emprego? Então os anúncios poderiam ser empresa ou aparência e ter pelo menos 15 genes de QI. então o que nós vamos conseguir no futuro próximo? Novas tecnologias de engenharia genética permitem hoje já editagens, não só selecionar, o que é importantíssimo para doenças genéticas. Mas quais serão os limites? O que já é conhecido? Existe uma artista americana que mostra que ela consegue a partir de filha que ela encontra na rua em ponta de cigarro, chiclete, cabelo, ela consegue reconstruir rostos. Então, ela consegue analisar os genes e comparar com uma base de dados do genoma humano. Ela não consegue determinar ainda a idade, mas ela consegue determinar 50 características como ancestralidade, sexo, cor de olhos, morfologia facial, etc. E aqui há uns exemplos de uns rostos que ela constrói. Mas ela disse eu não conheço essas pessoas, então eu não sei quanto de digno são esses rostos com a pessoa. E para tirar essa limpa ela fez um autorretrato. Aqui está o autorretrato dela e vejam ela. O que vocês acham que é parecido? Bom, e aí eu pergunto, nós vamos manipular esse e outros genes? Todo mundo vai querer criança com a visão perfeita, músculos de atleta, sem risco de calvície, obesidade, QI elevado, sem risco de Alzheimer, câncer ou derrame. É a volta da Eugenia. E todo mundo já deve ter ouvido falar, ou alguns de vocês talvez até já falaram, eu não pedi para nascer. Como é que vão ser os bebês desenhados? Quais serão as queixas? Eu não queria ser menina, eu não queria ter olhos azuis, eu não queria ter a boca da Angelina bonita, eu não queria ser mais magro, mais gordo, mais inteligente, eu não queria ser esportista, eu queria ser menina. E assim vai. O que esperar do amanhã? Se todos nós pudéssemos ter um QI altíssimo e viver mais de 150 anos. Nós terminamos agora um projeto que a gente chamou de 80 a mais onde nós sequenciamos genomas de 1.300 brasileiros saudáveis com mais de 50 anos. Qual é o seu segredo? E aqui tem alguns exemplos de centenárias. E existe um livro muito interessante de um francês que fala da morte e da morte. Como é que a tecno-medicina vai revolucionar a humanidade? E de acordo com ele, através do trans-humanismo, que é na tecnologia, biologia, informática e ciências cognitivas, a gente vai poder viver até mil anos. e segundo Harari, a morte é apenas um problema técnico. Então, o que eles propõem? A inteligência artificial com biochips será superior a qualquer cérebro humano e permitirá o acesso imediato a todos os bancos de dados. E eu pergunto, isso já não é uma extensão do nosso cérebro? Enquanto você lê um livro na internet, você será lido. No futuro, haverá sensores capazes de reconhecimento facial e sensores biométricos, saberão como cada frase atua sobre a sua pressão sanguínea, o que te faz rir, chorar, o que te dá sono. Nós teremos a medicina farmacogenômica e medicina personalizada, onde a gente vai estudar o genoma para saber que droga cada pessoa vai poder tomar de acordo com os seus genes. Nós teremos, então, T4, que a gente chama a medicina do futuro, que é preditiva, preventiva, personalizada e participativa. Como os médicos irão se adaptar a essa nova medicina? A terapia gênica e celular vai substituir tecidos e óculos. E, de acordo com a decisão, T4, a morte será uma escolha e não mais um destino. A minha pergunta é, nós saberemos lidar com essa revolução? Eu agradeço muito, esses são os apoios que a gente tem para fazer a pesquisa e é uma equipe enorme que trabalha comigo no Centro do Genômio. Muito obrigada. Muito obrigada, Maiana, por essa lição genética e ética que é o que surge o tempo inteiro na ciência. O que é ético a gente fazer? Agora eu vou chamar uma doutora da USP, ela é professora da disciplina de geriatria da USP, da comunidade de medicina de lá e ela, na verdade, está em casa. Ela fez mestrado e pós-doutorado aqui na Escola de Saúde Pública da Universidade de Harvard e ela está fazendo um trabalho bem relevante com o adolescimento e Alzheimer's e ela vai falar sobre vocês, sobre o que você fez. Obrigada, Tassiana, eu queria agradecer imensamente a oportunidade de estar aqui nessa mesa, para mim é uma honra incrível estar entre a professora Maiana Zatos, professora William, e aí, a primeira coisa quando você me convidou é como eu vim parar aqui nessa mesa tão estrelada. Eu tive a oportunidade de estar desse lado da mesa há pouco tempo atrás, isso aqui sou eu na minha formatura na minha formatura opa na minha formatura em 2013 e depois concluindo meu pós-doutorado em 2013 de 2013 2015 faz menos de dois anos que eu voltei para o Brasil e acho que uma das perguntas do painel é como a gente pode melhorar a ciência no Brasil e meu ponto aqui que eu vou passar para os senhores em 15 minutos se você deixar é como a gente pode formar boas pessoas voltar e fazer ciência feita no Brasil e esse é meu ponto porque a gente precisa de ciência feita no Brasil eu vou falar basicamente sobre o envelhecimento que é a minha praia na sua geriatra essa aqui é a pirâmide populacional em 2013 esse bom tempo nós estamos funcionando aqui é a pirâmide populacional em 2013 2040 e 2060 a gente já era uma pirâmide a gente está virando um barril a população idosa no Brasil tem um mercado exponencialmente essa aqui é a expectativa de vida em 2000 era de 74 anos vai passar para 84 anos em 2060 esse aumento grande tem o rito de forma muito rápida no Brasil essa liga as primeiras linhas na França e na Suécia eles tiveram mais de 100 anos no qual a população passou de 7% para 14% de população idosa a gente está fazendo isso em menos de 14 anos então como é que a gente vai se adaptar a essa realidade onde parte importante da população tem mais de 60 anos e embora a gente tenha essa transição demográfica ela também está trazendo uma transição epidemiológica a gente está saindo cada vez mais de um país onde as doenças infecciosas eram tão importantes ainda são mas a gente tem uma importância muito grande de doenças crônicas degenerativas a mortalidade ela tem diminuído em vários tanto a modalidade total quanto em câncer doença caso vascular porém a prevalência de doenças crônicas degenerativas tem aumentado exponencialmente com os anos então a gente tem uma população que tem vivido mais mas tem vivido com doenças e como é que a gente vai fazer para enfrentar isso de maneira adequada uma das coisas que eu acho tão importante a gente ter pesquisa sobre envelhecimento no nosso país foi um trabalho que a gente fez no período que eu estava aqui existem vários modelos de mortalidade e é importante saber se esse idoso está na sua frente quando você é clínico se ele vai viver bastante ou não porque uma das coisas que a gente precisa fazer no país com poucos recursos é alocar bem o dinheiro que a gente tem o pouco dinheiro que a gente tem e muitas das intervenções elas são fúteis no envelhecimento se o cara não tem uma sobrevida grande você não precisa fazer um screening por exemplo com câncer se ele vai morrer em um ano você precisa diferenciar o jogo existem vários modelos de predição de mortalidade todos eles são basicamente americanos tem um ou outro europeu e existe ausência de conhecimento sobre o que fazer em países desenvolvidos então com essa ideia a gente fez esse modelo no período que eu estive aqui englobando não só dados brasileiros mas mexicanos e dados americanos e europeus essa aqui é uma das tabelas do estudo essa primeira a segunda coluna é um estudo inglês depois tem um americano mexicano brasileiro e por fim um europeu isso reuniu dados de 35 mil pessoas e a partir do que a gente veia no baseline no ponto zero do estudo a gente queria prever se essa pessoa estava viva ou não em 10 anos e isso é importante porque a taxa de mortalidade varia muito em 10 anos qual que é o ponto aqui? desculpa então ela varia de 8,7% entre os ingleses pode chegar a 17% entre os mexicanos e mais do que a probabilidade de óbito em 10 anos mais do que a taxa de óbito é a prevalência de fatores de risco tá? por exemplo pra hipertensão ela vai de 40% de novo nos ingleses até 53% no estudo sábio que é o estudo brasileiro tá? mesma coisa em relação a diabetes de 7,5% entre os ingleses pra 20% entre os mexicanos então você aplicar o modelo que foi criado aqui nos Estados Unidos pro seu idoso lá no Brasil não vai funcionar tá? então a nossa ideia foi realmente criar esse índice ele foi aceito nesse hipognosos que é um site só com índices pra idosos e o nosso índice tá aqui agora figurando entre os outros 20 índices o nosso tá aqui isso pra gente foi muito importante colocar algum índice que avaliava a saúde do idoso incorporando não só dados de países desenvolvidos mas também países em desenvolvimento uma outra coisa que eu venho estudando bastante é demência inclusive a gente tem uma população com a professora Maiana Maiana a prevalência de demência tem aumentado exponencialmente com o envelhecimento e ela é diferente de países desenvolvidos em relação ao Brasil a gente tem uma taxa muito grande e é importante que a gente entenda quem são os nossos idosos com demência pelo que eu falei pros senhores em relação aos modelos de mortalidade os fatores de risco e a prevalência das causas de demência tem que ser diferentes e demência é uma doença muito particular porque eu não sei se os senhores sabem a principal é a doença de Alzheimer mas independente da causa a gente não tem cura pra essa doença mal é mal a gente entende o que fazer pra prevenir então conhecer o que acontece no Brasil em relação à demência é muito, muito importante esse é um estudo que a gente publicou semana passada com 1.100 cérebros no qual a gente fez um diagnóstico definitivo da causa de óleo e um dos achados bastante surpreendentes é que a causa mais comum é a doença de Alzheimer em qualquer população a gente acredita que aqui nos Estados Unidos varia de 60% ou 80% dependendo do estudo a gente encontrou é uma prevalência alta de demência vascular de 36% mas a demência desculpa a demência de Alzheimer de 36% mas a demência vascular também é muito comum isso muda um pouco como a gente encara porque as causas são diferentes e existem uma prevenção bastante efetiva para a demência vascular se você controlar o fator de risco qual é o fator de risco de diabetes hipertensão desepidemia então isso tem uma mensagem de saúde pública muito importante para uma doença que não tem cura um outro achado muito importante desse estudo é que grande parte da nossa amostra não tem nenhum sintoma de demência mas porém 25% deles carregam lesões suficientes para um germinótico isso é um dado importante para quem programa a saúde pública imaginar que essa população um quarto dos idosos da nossa amostra sem sintomas de demência eles tem lesões e eles precisam continuar desse jeito sem sintomas então a gente precisa criar estratégias para identificar esses idosos e fazer a prevenção de farmacêuticos efetivos um outro estudo que eu gostaria de trazer isso aqui foi uma das primeiras colaborações que a gente teve com a professora Maiana além da prevalência de demência ser diferente a gente carrega certas particularidades no Brasil uma delas é a miscigenação nesse primeiro gráfico a gente mostra quem se autorreferiu como branco e quem se autorreferiu como não branco e aqui a porcentagem de ancestralidade africana vocês veem que apesar de muita gente achar que era branca a quantidade de ancestralidade africana é significativa e entre aqueles que se chamam não brancos existem muita gente que não tem uma forte carga de ancestralidade africana isso é muito importante porque o Brasil ele carrega essa particularidade do que você identificar pela raça auto-referida tem uma grande miscigenação e a gente foi um dos primeiros a mostrar isso que é o trabalho do Davi foi aluno da professora Maiana na época a gente colaborou no banco de inscérculos mostrando que a ancestralidade africana tem proteção contra as placas neuríticas que é uma lesão relacionada à doença de ovário então mais uma informação que o que acontece em relação à demência no Brasil pode ser diferente do que acontece em outras partes do mundo outra coisa que a gente tem como particularidade e isso a gente não pode se orgulhar é que 25% dos idosos atualmente dessa geração que está envelhecendo no Brasil não tem nenhum tipo de escolaridade eles são analfabetos a gente sabe que uma outra forma de prevenir demência além de controlar o setor de risco cardiovascular principalmente se for uma demência vascular independente da causa parece que quanto mais você estuda menos chance você tem prevenir demência esse dado já é conhecido mas esse dado vem aqui nos Estados Unidos onde as pessoas em média quando entram nos estudos tem 12 16 anos de escolaridade eu posso pegar essa realidade e aplicar no Brasil? provavelmente não por isso que é importante que a gente faça ciência brasileira nessa amostra onde 25% tinha zero de escolaridade a gente foi capaz de mostrar que mesmo poucos anos de escolaridade estavam associados a um menor risco de sintomas cognitivos isso é muito importante eu agora vou dizer para você para o seu paciente que ele precisa estudar pelo menos 12 16 anos ou para a gente mostrar que a curva em azul em verde em vermelho que é 4 e 8 anos de escolaridade já é importante para fornecer algum tipo de proteção contra essa doença e por fim uma outra maneira de prevenir demência como eu falei está relacionada a doença cardiovascular um outro trabalho que a gente tem feito é tentar mostrar a associação quanto mais placas de gordura você tiver por exemplo nas carostas então essa gordura você tiver no coração isso pode estar relacionado com aumento dos sintomas cognitivos isso foi um trabalho que a gente fez 6 anos atrás já mostrando quem tinha placas importantes de gordura como essa nas artérias carostas são essas artérias que a gente tem no pescoço que irrigam o cérebro que tinham até duas vezes mais chance de ter demência e depois que eu voltei para o Brasil nesse período curto eu tenho além desse trabalho com banco de encéfalos tenho ajudado com meio pessoal do ELSA Brasil que é o estudo longitudinal bastante importante que a gente tem agora acompanhando mais de 15 mil pessoas desde 2008 e ele analisa essas 15 mil pessoas em 6 centros no Brasil que são os pontinhos vermelhos e a gente tem mostrado eu tenho feito a parte de compreensão com eles e essa associação entre doença cardiovascular e maior risco de demência a gente também tem pacientes vivos e também em relação a placas de cálcio no coração que também está relacionado a doença atrosclerótica que são obstruções por placas de gordura o grande o que isso acrescenta ao trabalho que eu venho fazendo é que antes eu estava olhando para a doença na manifestação já mais plena dela a partir da texturidade essas pessoas desse do estudo ELSA elas têm em média 50 anos e a gente está conseguindo mostrar a evidência de que provavelmente a doença começa muito, muito cedo nessa população de brasileiros que são acompanhados já estão agora com 10 anos então mais uma visão aos outros países e qual que é a importância do ponto de vista a gente sempre pensa fazer ciência que a gente possa aplicar e melhorar o mundo e qual que é a importância dessa informação para a gente isso é um trabalho muito interessante que saiu no Lancet pensando se a gente controlar os fatores de risco cardiovascular se a gente fizer com que as pessoas tenham mais educação e reduzir em 10 e 20% a prevalência desse fator de risco quanto a gente diminui da incidência de demência e os senhores podem ver que se a gente diminuir isso aqui em relação aos dados mundiais 20% desses fatores de risco a gente vai ter uma redução na incidência de demência de até 15% isso pode não parecer muito emocionante mas do ponto de vista de saúde pública por uma doença que afeta muitas pessoas e que não tem cura nem prevenção clara isso é muito muito importante e vale lembrar que demência é uma doença que a gente realmente precisa se preocupar no Brasil porque dois terços da população com demência vai viver em países de desenvolvimento então é um problema super nosso eu queria agradecer mostrar em pouco tempo que a gente tem feito depois da nossa volta da minha volta para o Brasil e agradecer a mesma oportunidade obrigada obrigada a gente sabe que o envelhecimento não é só importante para a saúde estudar sobre o envelhecimento não é só importante para a saúde mas também está bastante barulho agora na política no Brasil a gente é uma nada mais nada menos que uma colaboradora científica da NASA é brasileira se formou na UFRJ é estruturada na USP é envolvida com vários projetos para desenvolver ciência no Brasil com jovens é muito premiada e a doutora Denise Mello agora é vice-reitora na Universidade Catholic University of America e professora de física também vai falar sobre sua trajetória primeiro obrigada pelo convite o fã-clube estava reclamando que agora a gente tem essas coisas até aqui no curso o fã-clube estava reclamando que não estava passando online está passando? é que está está passando é, pois é se não estava passando faz um live aí que o até o Eduardo se faz live então eu fiz assim uma coleção de slides para vocês que eu vou falar um pouco da minha carreira um pouco do meu trabalho um pouco da minha colaboração no Brasil e eu vou tentar falar isso em 15 minutos e é uma carreira de 25 anos então não é muito fácil falar em 15 minutos né essa primeira imagem aí que eu mostro que tem meu nome aqui atrás ela é uma imagem muito importante que eu sou especialista em imagens tiradas com o telescópio espacial Hubble que vocês já devem ter ouvido falar né e o Hubble faz essas imagens das profundezas do universo essa é a minha especialidade quarta-feira minha estudante a Amy Souto vai estar defendendo o doutorado dela o mundo devia nem estar aqui e a gente tem sinto orgulho do trabalho que a gente faz como Hubble que já tem 27 anos deixa eu contar para vocês um pouquinho da minha carreira como a a Tacena pediu para a gente falar também de projetos científicos importantes eu vou falar de projetos científicos que o Brasil também está envolvido na área eu sei que não deve ter ninguém da astrofísica aqui tem alguém da astrofísica aqui provavelmente não em outra sala tem outra sala ele é então eu vou mostrar para vocês meus projetos internacionais que o Brasil estão envolvidos que eu gostaria que dessem certo que serviria para alavancar a astronomia brasileira eu vou falar do meu projeto coração que é o Associação Mulher das Estrelas que eu falei que é um que a gente tem mais de 10 mil seguidores no Facebook então olha só a Tássia falou que eu sou formada na Universidade Federal Rio de Janeiro então eu fiz astronomia desde o começo eu fiz mestrado no INPE e eu fiz parte do meu doutorado na Universidade do Alabão onde tinha um grupo ainda tem um grupo especialista na minha área que são galáxias em colisões e o meu doutorado é da USP que eu tenho muito orgulho de toda a minha formação brasileira de tudo que eu conquistei até hoje vindo do Brasil desde o começo eu fiz aqui no fundo quem não conhece é na UFRJ lá no campus perto do Galeão e a gente tem que ser muito orgulhoso também da educação brasileira que é uma educação pública uma educação de alto nível todos vocês estão aqui em Harvard que recebem uma educação também de muito alto nível e coisas diferentes países diferentes histórias diferentes e eu queria mostrar para vocês então como que a minha história e eu vim parar aqui nos Estados Unidos e hoje eu sou a vice-reitora da Universidade de São Paulo quando eu terminei o doutorado o que você faz com um doutorado em astrofísica? a minha mãe me fez essa pergunta quando eu tinha 17 anos e eu falei para ela que eu ia virar professora da UFRJ bom, aí que tinha astrofísicos na UFRJ porque eu não poderia ser um deles então foi que a mentalidade começa a entender o que o cientista faz sem ser feita dentro das universidades vocês sabem disso mas o povo público não sabe disso então é muito importante falar isso para eles também porque valoriza o papel do professor porque o cientista também é um professor então isso aí a gente tem que falar mais isso tem que ser mais claro para a comunidade brasileira então com o título de doutora em astrofísica eu fiz um pós-doutorado no Cerro Tololo que é um observatório no Chile e aqui vocês podem ver por que a gente vai para o Chile fazer astronomia as montanhas são altas e secas as montanhas andinas são ideais para astronomia e é um observatório americano no Chile o Chile tem observatórios europeus eu vou falar um pouquinho mais disso porque eu vou falar de um projeto de montanhas no Chile que é internacional bom e eu fiz então um pós-doc no Chile fiz também tive uma bolsa de reservatório no Observatório Nacional no Rio de Janeiro que é a minha ação científica no Observatório Nacional para a gente voltei para lá depois de esperar concurso aquela história depois de ser pós-doc o Brasil estava em crise na época mas ainda assim a gente tinha acesso à crise financeira política também eu fui ao Chile observar com esse telescópio um telescópio números tamanhos para vocês entenderem que eu sou um metro e meio por isso que eu sou conhecida como a mulher das estrelas eu fiz essa descoberta com esse telescópio um telescópio de um metro e meio um telescópio europeu que o Brasil tinha acesso a ele e eu estava lá observando uma mostra de galáxias que é a minha especialidade e eu descobri que essa aqui é uma estrela nova não é isso tudo isso tudo aqui é uma galáxia essas estrelas por 1,6 milhões de anos-luz a primeira pessoa vê essa estrela que está surgindo qual a importância disso aliás eu sentei ontem na mesa com a Luísa do Magazine Luzina eu adoro também eu vendo sim de tudo eu tinha que vender para ali para a Luísa a importância de eu estudar uma supernova que explodiu 53,6 milhões de anos-luz e distância o que eu falei para ela eu vou falar para vocês entender essas coisas é entender a gente da vida entender o espaço entender as origens do planeta Terra as origens do sistema solar que vive numa galáxia que é a Via Láctea entender como isso acontece nas galáxias é importante também mas o mais importante de tudo isso é que os elementos químicos que existem na natureza e não existe outra forma de fazer elementos químicos é dentro das estrelas as estrelas elas são fornos elas misturam elementos químicos para fazer energia quando um hidrogênio combina com um hidrogênio que forma um hélio salta luz salta outro elemento químico né então o que se faz no gramático no começo tem que ler duas vezes três vezes quatro vezes o negócio tem que se dedicar e o networking é muito muito importante vai ao congresso não esqueçam disso mostrem o trabalho de vocês é um dos congressos que vocês não vão conhecer os especialistas da escolar e é lá que você vai encontrar o seu próximo emprego então não deixe de ir aos congressos fazer networking lá se você está com vergonha de pedir falar com a tal pessoa que é uma coisa muito famosa pede para a outra pessoa te apresentar ou já manda um e-mail antes e fala assim eu vou estar no congresso assim podemos conversar faça um olhinho de peró mas tem que ter cara de pau não cai nada na cabeça não gente tem que ir atrás mesmo eu quando fui com uma trabalhadora no rubro mandei um e-mail cara de pau assim na cara do fulano trabalhador no rubro que foi meu chefe o Klaus Leider um grande cientista nós temos um artigo junto tem quase quatro mil citations então é assim um negócio incrível você chegar uma pessoa dessa e te responde mesmo quando ele respondeu ele me pediu meu telefone e ele me contratou foi assim como você respondeu mas ele já me conhecia de congresso aí eu já tinha feito por exemplo seja profissionais fazer a apresentação fazer uma apresentação do livro uma apresentação profissional coloca uma coisinha assim que eles vão lembrar de você você fez isso que é uma coisinha diferente deixa deixa a sua marca importante nosso tempo está acabando mas eu queria fazer uma última pergunta que eu acho que é muito importante o governo nos mostra que ele não prioriza a nossa área ano passado teve a junção do Ministério da Ciência e Tecnologia e Inovação com o Ministério da Comunicação nos últimos dias teve um corte de 44% do investimento na ciência que é o menor nos últimos 12 anos então eu queria saber como que como que vocês veem isso como que o jovem brasileiro vai ser incentivado para voltar para o Brasil para ficar no Brasil eu quero voltar porque eu amo o Brasil e eu quero ajudar a desenvolver essa área lá mas eu sei que eu tenho mais oportunidades aqui o que que vocês dizem para os jovens hoje? É eu acho que é preocupante esse corte realmente é preocupante eu vou falar aqui qual vai ser o futuro o próximo e por isso que eu disse a gente tem que insistir muito para mudar a legislação para a gente ter mais investimento que a gente tem que a gente tem de fazer e que aqui é uma coisa que eu tome e é muito importante nesse momento eu vejo que a saída é essa e juntar sempre o que eu digo que eu digo não e deixo minha consciência a gente tem sofrido bastante com esses cortes eu acho que vou entrar com a eu concordo plenamente com a Mariana eu acho que a iniciativa privada é uma coisa muito de perigo porque a gente veio aqui e a gente veio lá outra coisa só que eu acho que em meio das duas anterioriessas é que durante muito tempo eu acho que o problema é você conseguir entrar no jogo e querer jogar o jogo durante um tempo eu não sabia escrever eu ficava falando eu não vou não sei publicar nunca vou acertar porque eu sou brasileira acho que realmente entender a regra do jogo parar de ficar pedindo desculpas por ser brasileira e por não saber escrever simplesmente aprende vai lá faz põe a mão na massa o primeiro antigo vai ficar legal o terceiro vai ficar melhor ainda e o pessoal que está aqui aprendendo a analisar dado dado faz graça o serviço de banco aberto é incrível dentro do Brasil e fora eu acho que tem realmente um tesouro você sabe analisar dados e for tudo às vezes vai fazer um bom negócio com certeza é a mensagem eu sou otimista porque eu quando saí no Brasil eu valendo a vontade porque eu tinha investido eu tinha falado pra minha mãe que eu aprendi de astronomia e o Brasil não investia mais em ciência mas o Brasil depois voltou a investir em ciência então é muito cíclico a coisa então o que parece ser o fim no mundo agora é só uma etapa da nossa história depois a coisa muda o que você não pode perder é aquele contato com o Brasil se você perder o contato a volta não vai existir se você tem aquela vontade você não consegue ir apanhando os Estados Unidos estão um pouco a coisa acontecendo mas pode não acontecer pode entrar numa crise numa depressão da ciência já passamos por vários então temos que deixar todas as portas abertas e ser otimista que pode melhorar podemos ter uma mudança de governo podemos ter uma mudança de política de policy de ideias de liderança eu acho que são vocês o futuro do Brasil não é Mariana e eu vou já tirar a nossa chance vocês que tem o poder de mudar o Brasil a geração de vocês e eu sou otimista eu acho que essa ponte que a gente faz agora com o Brasil começou também com 160 que pode só vir ajudar o Brasil sair da crise nessa dívida privada aleluia foi uma maravilha então mas só aproveitando a gente teve uma época realmente de vacas gordas no Brasil em termos de apótica pesquisa e agora nós estamos em uma época de vacas magérrimas mas mesmo assim quando eu voltei para o Brasil a gente era muito muito pior do que era muito pior então obviamente a gente viveu uma euforia e agora a gente tem que se adaptar a uma nova realidade mas já foi muito pior e eu acho que ainda a gente tem muita chance de fazer pesquisa de conta no Brasil também acho acredito nisso por isso que eu quis trazer um painel de desenvolvimento científico a primeira vez da Brasil Conference que a gente tem esse painel e eu estou muito feliz que vocês vieram nos assistir eu não sei se vocês repararam são três mulheres eu escolhi eu escolhi estar dentro não foi bias não foi bias então muito obrigada pelo tempo esgotado e espero que vocês estejam aproveitando a conferência continuem o próximo painel vai entrar que agora não sei qual é o próximo muito obrigada obrigado obrigado tchau tchau tchau